Música O incêndio da última segunda-feira no Educandos mais uma vez acendeu o alerta sobre as moradias construídas em áreas de risco. Só que em Manaus são mais de 28 mil imóveis nessas condições. Eles estão em locais de difícil acesso que em caso de uma tragédia dificilmente permitem a ação eficaz das equipes de socorro. Há duas semanas, por pouco, essa atendente não incendiou a casa dela na comunidade na Charpe, na zona leste de Manaus. Em dia desse eu esqueci a panela, no fogo saiu para trabalhar. Aí a vizinha, meu marido estava dormindo, a vizinha chamou ele, aí estava todo aquele fumaceiro doido aqui. Aí ele veio e apagou, mas se não fosse ela tivesse chamado, acho que tinham pegado fogo em tudo. Se a casa tivesse incendiado, provavelmente teria acontecido uma tragédia semelhante à ocorrida no Educandos. É que na comunidade da Charpe, assim como em dezenas de outras áreas de risco em Manaus, as casas são de madeira e coladas umas nas outras. Acessar essas áreas de risco em Manaus geralmente é muito complicado. São locais apertados, o acesso é precário. E essa foi uma das grandes reclamações do Corpo de Bombeiros quando atendeu a ocorrência do bairro de Educandos essa semana. Eles disseram que tiveram dificuldades para acessar onde as casas pegavam fogo. Mas numa cidade onde existem dezenas e até centenas de comunidades como essa, se a corporação não tiver técnicas específicas, toda vez que uma casa pegar fogo, eles vão chegar e tudo vai estar destruído. Nesses casos de incêndio ou tal, numa emergência policial, uma comunidade que não tem um planejamento e o morador não tem a consciência de que ele tem que ter vias de acesso para que esses serviços públicos necessários, tanto o apoio do bombeiro, o apoio da Polícia Militar, o apoio do SAMU, cheguem até o local. Se ele não tiver essa consciência, infelizmente, não tem como a gente chegar com eficiência. Mesmo havendo mais de 28 mil moradias nesses locais em Manaus e mais de 134 mil famílias nessas áreas, o Poder Público diz que pouco pode fazer. Por isso eu digo, é importante que as pessoas tenham consciência de que esse crescimento desordenado não é bom nem para ele, morador, nem para nós, serviço público, principalmente o Corpo de Bombeiros. Há quase uma década, quem mora nessas áreas de risco espera pelo Programa Social e Ambiental dos Garapés de Manaus. Mas o Prozamin parece que parou. Já as ocupações irregulares, não. O Prozamin está com sete anos que veio aqui e nunca tirou nós daqui. E a gente está esperando, eles falaram para não reformar a casa. Com o descontrole das invasões em Manaus, cenas como a registrada no Educandos na segunda-feira podem voltar a acontecer. Pois é, e uma casa desabou agora à tarde no Novo Reino 1, que fica na Zona Leste aqui da capital durante essa forte chuva. Uma criança de seis anos, o pai dela e o cachorro da família tiveram ferimentos leves. Era por volta de uma da tarde quando o desabamento aconteceu. A casa é do Leandro, o técnico de informática que morava com a família aqui há um ano. Foi tudo muito rápido, as coisas, quando eu me dei conta já estava, já estava tudo, já tinha tudo desmoronado e eu só tive o tempo de tirar minha filha. Dentro desta casa estava uma criança, a Ana Cláudia, de apenas seis anos, com um cachorrinho, um bichinho de estimação e também o pai dela, quando a casa veio abaixo após a forte chuva que caiu nesta tarde em Manaus. Chegando perto da geladeira, veio um montão de terra e tijolo para cima de mim, eu fiquei presa. O tijolo me prendeu lá. Você sentiu medo na hora? Um pouquinho. Mas ainda bem que a minha cachorra sofrer, eu não fui por cima dela, ela correu primeiro que eu lá para o quarto. A mãe da menina ajudava a avó da criança a tirar água da casa, quando ouviu um barulho. Minha filha ficou desesperada, ela jogava aí do lado, querendo a filha dela, pedindo socorro, até que os vizinhos na hora da chuva, aí os vizinhos todos se ajuntaram e vieram ajudar, que ia tirar os entulhos de lá de dentro, para tirar a menina. Não sei explicar não, porque a gente constrói a escola com amor, do jeito que a gente quer e acontece. Os vizinhos ajudaram a retirar o pouco que sobrou. Agora a família vai para a casa de um parente. A embarcação comandante Kennedy, que iria partir de Manaus até o município de Codajás, no interior do Amazonas, hoje à tarde, tombou no porto da Manaus Moderna. Nesse momento, os funcionários trabalham para tentar retirar a carga e também estabilizar o barco. Passageiros e tripulantes conseguiram sair ilesos. Agora vamos voltar ao vivo, lá para a Avenida Constantinonere, para falar com o Luiz Rodrigues, para a gente saber como é que está a questão da greve dos rodoviários e também como é que está o trânsito neste momento na Constantinonere. Tudo parado aí, né, Luiz? Mariana, como você pode ver, carros buzinando aqui, congestionamento intenso no sentido bairro centro de Manaus. Nós podemos aqui informar também aos usuários do transporte coletivo que a reunião com o prefeito Arthur Neto está sendo realizada a portas fechadas. Nenhuma decisão e nenhuma informação ainda foi dada até o momento. Vale ressaltar que o presidente do sindicato dos rodoviários disse que a greve vai continuar sem prazo de término. Alguns usuários do transporte coletivo estão fretando ônibus com preços abusivos. Então é essa a informação que a gente deixa para você, usuário do transporte coletivo. Eu volto com você, Mari. Obrigada, Luiz. Ao vivo da Avenida Constantinonere, a orientação, então, é que os motoristas, nessa volta para casa, possam aguardar um pouco. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto